Servidor de WID oficial e livre de hacks, link na descrição do vídeo. Vem para o Asgard! Não se esqueça de clicar no sininho e marcar o quadrado, assim você recebe todas as notificações de vídeo novo. E aí seus capaverde, beleza? Está começando mais um vídeo aqui no Fafon Gameplays e hoje um tutorial bem simples e rápido para vocês. Vamos lá atualizar a Arcana hoje, galera. Já estou aqui no Kefra, no NPC Creta. Já estou com a minha Cítara Arcana Level 1 mais 11, que é a refinação máxima da Arcana Level 1, tá bom? Já estou aqui com o Purificador mais 2, que é o item necessário para você atualizar a sua Cítara do nível 1 para o nível 2. E aqui abrindo os meus atos, estou com 10.154, tá? Eu preciso de 10.000 de atos para atualizar ela para o nível 2. Vamos lá então, é só clicar aqui em cima. Composição realizada com o sucesso daqui, a Cítara Arcana Level 2. Ela voltou para mais 0 e agora, bora refinar ela para mais 12, hein galera? Então roda a vinheta aí e bora para o momento do salve! Momento do Salve! E aí, seus capaverde! Começando mais o Momento do Salve aqui no canal do Fafão Gameplays. Salve todo especial aí. Vai para o Melinha, para o Sequela. Kakiku, Bad Company, o maior pescador da guild. É, o Bad Company aí pesca tudo, maluco. Carrasco BR, Duelista, Flaming, Famous, Luke, Pedro Maximus, Stone, Chechel, Haneman, o Jojo, o Descaralhada e o Bet Sequela. Um abraço também aí vai para o Kurima, o Japa BR e o Gaspo GH. Esse aí foi o Momento do Salve de hoje. Deixe seu like, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho. E é claro, se você não tem uma conta, não conhece o game, link na descrição do vídeo. Um abraço, seu amigo Fafão. Que a Lúcia Fira esteja com você! E é claro, se você não tem um vídeo.